Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia. Meu nome é Moisés Santos, eu sou obreiro na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui no estado de Segipe, na cidade de Aracaju. No vídeo de hoje eu quero trazer a história da rebelião do poderoso caçador Nirod e a construção da Torre de Babel de acordo com o que está na Bíblia. Mas antes eu preciso te contar como tudo isso começou. Em Gênesis capítulo 11, versículo 1 ao 9, está escrito E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros Eia, façamos tijolos e queimêmos-los bem. E foi-lhes os tijolos por pedra e o betume por cabo. E disseram, Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, Eis que o povo é um e todos têm uma mesma língua e isso é o que começam a fazer e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, dissamos e confundamos ali sua língua para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra e dali o espalhou o Senhor sobre toda a face da terra. Em Gênesis capítulo 9, do versículo 9 ao 11, está escrito que após o dilúvio o Senhor firmou uma nova aliança com Noé. Eis que eu estabeleço meu pacto convosco e com a vossa descendência depois de vós. Versículo 11 Sim, estabeleço meu pacto convosco. Não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio e não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E assim o patriarca deu início à segunda civilização humana. Todavia, o seu filho mais novo, rebelando-se, inaugurou outro período de decadência e menosprezo em relação aos mandamentos divinos. O episódio da vinha de Noé acabou por revelar a irreverência de Cã, o seu filho caçula, e a maldade de seu neto Canaã. Gênesis capítulo 9, versículo 20 ao 29. Tinha início ali uma apostasia que se não fosse a interferência divina, comprometeria a ordem de povoar toda a terra. Assim como a cultura caimita induzira os filhos de sete ao pecado, o modo de vida de Cã e de seu filho Canaã, pois a influenciar a descendência de Sem e de Jafé ao pecado e à iniquidade. Com a multiplicação de seus filhos, Noé começa a perder o controle espiritual e moral sobre eles. Sua doutrina já não era seguida como antes. Haja vista que Cã, seu filho, viu a nudez de seu pai e propagou a seus dois irmãos um desrespeito à dignidade de Noé. Gênesis capítulo 9, versículo 20 ao 24. Apesar de sua prodigiosa multiplicação, os filhos de Noé ignoraram a ordem divina quanto à povoação de toda a terra. Gênesis 9, versículo 7. É aqui que entra a figura do poderoso caçador Nirode e a construção da torre de Babel. Gênesis capítulo 10, versículo 8 ao 12. Cuxi também gerou a Nirode, o qual foi o primeiro a ser poderoso na terra. Versículo 9. Ele era poderoso caçador diante do Senhor, pelo que se diz como Nirode, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Siná. Desta mesma terra saiu ele para a Síria e edificou Níneve, Rebete-i e Calá. E Rezém, entre Níneve e Calá, esta é a grande cidade. A Bíblia relata que ao invés de se espalharem por toda a terra, obedecendo a ordem do Senhor, aglomeraram-se desobedientemente em um só lugar. Naquele estágio, a civilização iniciada por Noé dispunha de todos os fatores para criar uma sociedade ímpia e globalista, uma só língua, um só povo e uma só cultura. Levemos em conta, igualmente, a ascensão de Nirode e a tecnologia já acumulada para se construir a cidade e a torre de Babel. O que muitas pessoas não sabem é que Nirode carregava esse título de poderoso caçador diante do Senhor porque era um homem tirano. Nirode passou a ser o poderoso da terra por destemidas e audaciosas conquistas. Sua rebelião é associada como o começo do seu reinado e sugere que as suas caçadas e poderosas conquistas estavam relacionadas principalmente à captura e subjugação de pessoas mediante a tirania e a força. Ele se tornou Senhor de outros, caçando e destruindo com suas leis tiranas todos aqueles que se opunham a ele. Esse é o significado entendido por Flávio Joséfo e os escritores do Targum. Joséfo diz que Nirode persuadia os homens a não atribuir sua felicidade a Deus, mas que ele sim era a causa dela. Dessa forma, ele se tornou um grande líder, ensinou os homens a aceitar o seu domínio e a desafiar a Deus para que mandasse outro dilúvio. Com a construção da torre de Babel, Nirode acreditava que se Deus enviasse outro dilúvio, dessa vez, eles tinham a torre construída em Babel para o salvá-los. Com esse ato, além de desafiar a Deus, eles desacreditavam do pacto que Deus havia feito com Noé, que não destruiria mais a terra com o dilúvio. Mas certamente a arrogância e a prepotência de Nirode o haviam cegado. A história ainda diz que Nirode também caçou e matou feras selvagens que estavam tirando a vida de muitas pessoas e ensinou os homens a construir muros ao redor das cidades para se proteger delas. Nirode espalhava sua maldade e desafiava a Deus, sem contar que estava levando toda aquela geração à idolatria. Até aquele momento, como já vimos, a humanidade falava um só idioma. Constituía-se um único povo. Gênesis 11, versículo 1. Pelo que inferimos do texto sagrado, não havia sequer dialetos ou sotaques. A unidade linguística era absoluta. Aliás, o mesmo se pode dizer de sua cultura. O problema não era a unidade, mas a unificação que estava sendo formada. Visando colocar um ponto final naquele projeto, o Senhor Deus desce a terra e ali em Sineá confunde a língua daquela civilização. Gênesis 11, versículo 5 ao versículo 7. Desentendendo-se, os filhos de Noé reagruparam-se de acordo com a sua nova realidade linguística e espalharam-se por toda a terra. A rebelião daqueles homens fora realmente grande. Mas como Deus havia prometido não mais destruir a humanidade, Gênesis 9, versículo 11, então decidia espalhá-la para que os homens, separados uns dos outros, tivessem mais oportunidade de sobreviver numa terra contaminada pela apostasia. Sabemos que Deus forçou os descendentes de Noé aos confins do mundo. Gênesis 11, versículo 9. Caso isso não tivesse acontecido, aquela geração teria o mesmo destino dos pré-diluvianos. Essa é a história de Nirod e a Torre de Babel. E só para termos de curiosidade, segundo os historiadores, essa Torre de Babel ficava localizada em Sineá, na Babilônia, que hoje é o atual Iraque. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se esse vídeo te ajudou, esclareceu e trouxe um conhecimento para você, que você se inscreva no nosso canal, deixe seu joinha e um comentário por baixo dizendo o que você achou da história de Nirod e da Torre de Babel. Um forte abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Abertura